Os 66 quilômetros do litoral piauiense é monitorado pelo projeto Tartarugas do Delta, mantido pela organização não governamental Comissão Ilha Ativa, que tem como objetivo quantificar o número de desovas das tartarugas, número de animais encontrados na praia e ainda registrar as avistagens de tartarugas no mar. O projeto existe há quatro anos e o trabalho de monitoramento deste ano iniciou em janeiro, na temporada reprodutiva do animal e vai até o mês de julho. Nestes quatro meses já foram identificados 27 ninhos. A expectativa é que passe de 50 de quatro espécies de tartaruga. Hoje os monitores acompanham o rastro da tartaruga de couro, a mais ameaçada de extinção. Existe registro da tartaruga de couro aqui nessa praia, Pedra do Sal, e mais duas praias daqui do Piauí. Então a Pedra do Sal é uma área onde todos os anos, frequentemente, a tartaruga vem para desovar. O trabalho é desenvolvido por biólogos, voluntários e os chamados tartarugueiros, que vigiam a praia em busca de tartarugas ou de seus rastros, como o encontrado na Pedra do Sal, da tartaruga de couro, de mais de dois metros. O surfista, conhecido por Quadrado, tartarugueiro do projeto, afirma gostar da função e ter visto uma das espécies com maior risco de extinção. O que o tartarugueiro faz é monitoramento durante a noite, atrás das fêmeas, atrás das desovas, para evitar alguma apredação dos seres humanos. Você já teve a oportunidade de ver uma tartaruga? Duas vezes, e foi a de couro. São muito lindas elas. Depois que os ninhos são identificados, tem início o processo de monitoramento, para que a eclosão dos ovos ocorra sem maiores dificuldades. Em um único ninho, mais de 100 tartarugas nascem, em um ciclo da vida, que enfrenta os predadores naturais e os veículos que transitam na praia. Existem predadores naturais, como as raposas, guaxinins. Então, elas chegam até os ninhos, localizam esse ninho e comem os ovos, e aí não vai nascer os filhotinhos. Os carros dificultam o trabalho do projeto de monitoramento? Uma vez que esses carros passam por cima desses ninhos, compacta a areia, e os filhotes, no momento do nascimento, não conseguem sair do ninho e ir em direção à água.